Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal, onde saiu um vídeo onde eu mostrei os meus equipamentos para vocês, todos eles, até esqueci de falar o peso da bike, o total do peso e dá em torno de 60, 65 quilos, depende do dia, mas não é isso que eu vim falar com vocês, estou me escondendo do vento, que está um vento forte aqui gente, o dia está lindo hoje, limpou o tempo aqui em Piracuara, está bom, mas eu quero falar dos meus equipamentos, estou recebendo muita mensagem, Osmari você carrega muita coisa, não sei o que é, bastante mensagem desse tipo, sim, eu carrego muita coisa, quero dar uma mudada na bike, mas lembrando que eu vou mudar, mas o peso não vai mudar muito, eu quero ver se diminui um pouco a questão de volume, vocês viram meu isolante, que pesa 1,7 kg, é bem volumoso, eu vou trocar para um outro que eu tenho, que é menor da Ciat Summit, vai reduzir bastante o volume, vou trocar o isolante EVA também, só que eu vou levar ele também, isolante EVA, um pedaço dele, para proteger a bolsa ali, tudo, queria ver se tirava os alforges da frente, nesse primeiro momento, quero fazer umas viagens mais curtas, eu vou conseguir tirar os alforges da frente, colocar os menorzinhos que eu tenho ali de bikepacking, mas futuramente, quando eu voltar para a estrada, com viagens longas, eu vou pôr eles outra vez, os alforges grandes da frente, de 30 litros, né, e dependendo do local que eu vou, eles vão até mais cheio, se eu for para uma região mais fria, eu tenho que levar mais roupa também, tá, e o que eu quero dizer é que isso vai de cada um, gente, de pessoa para pessoa, tem gente que viaja com pouca bagagem, eu sou assim, quando fazia montanhismo, trilha, a minha mochila é grande, é 60 mais 15, 75 litros, eu carrego, ela vai cheia de coisas, tem gente que vai fazer uma travessia de 3, 4 dias e leva um mochilinho de 30 litros, eu não consigo, é meu estilo, e está tudo bem, cada um tem o seu estilo, e a bike não é diferente, tem pessoas que viajam com a bike mais vazia, tem pessoas que viajam estilo bikepacking, né, com aquelas bolsinhas pequenas, quem sabe um dia eu faça isso também, né, mas essas pessoas têm que lembrar que o estilo deles são outro, eles ficam mais em hotel, pousada, né, eles carregam menos equipamento, eles têm um custo maior na estrada, eles conseguem bancar isso, né, eu levo muita coisa porque eu tento acampar o máximo que eu posso no meio do mato, posto de gasolina, fazer minha comida de vez em quando para tentar reduzir custo, mas quem sabe um dia eu consiga ficar em hotel, comer em restaurante, daí eu consiga levar menos peso, sair estilo bikepacking, minha bike vai pesar 30 quilos aí no máximo aí, e vai render muito mais os pedais, vou colocar uns pneus mais finos, vou montar de repente uma bike grável, né, onde vai render o pedal, exemplo, se é o Leo pelo Mundo, que vai leve para as viagens dele, mas é tudo patrocinado, tropei para o mundo, o Zaki, viagem nos Estados Unidos, se você pegar ele no começo da viagem, ele carregava bastante coisa, foi reduzindo, hoje ele consegue se manter na estrada, fica em hotel, come em restaurante, toma café em restaurante direto, então a bicicleta ali se tornou bem mais leve, tudo isso é uma evolução, um processo, mas nesse momento eu vejo a necessidade de carregar tudo isso, é pesado? É, carrego cadeira, tudo, mas faz parte, né, cada um tem seu estilo, né, e eu vejo muitos comentários de pessoas que, depois eu mando mensagem, converso com algumas delas, elas nunca viajaram, né, e falam que eu carrego muito peso, que é muito pesado, que eu deveria reduzir custo, uma pessoa para falar que isso é pesado, que tem que reduzir custo, não reduzir peso, ela tem que ter experiência de estrada já, né, para ter a noção o que é carregar peso, o que é bagagem, o que é necessário levar ou não, né, eu estou tentando reduzir o máximo que eu posso aí para aliviar um pouquinho de peso, mas não vai diminuir muito, se diminuir 5kg é muito, nem isso vai chegar, tá, então, é aquela velha história, aceita que dá mesmo, menos, né, tá bom, gente, então era isso, só para dizer que vou mudar um pouquinho a bike, os estilos, vai vir coisa nova aí, vou mudar usar o Forge, mas não vai reduzir muita coisa não, tá, tá bom, gente, e tem muita coisa pela frente, logo pega a estrada aí, tamo junto, um abraço, fui!